Fofoqueira Passa o dia na janela cuidando da vida alheia, faladeira, matosquela Diz que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, já começa a acreditar Sua língua é muito grande, não cabe dentro da boca e só sabe envenenar Já quebraram sua cara, foi parar lá no distrito arrumando confusão Se você não toma gente, qualquer dia ainda acaba indo para no caixão Se você não toma gente, qualquer dia ainda acaba indo para no caixão Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela lheira, matosquela Fofoqueira Vê se pega a sua língua, sua cobra venenosa enfia em qualquer... Vê se pega a sua língua, sua cobra venenosa enfia em qualquer... Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela cuidando da vida alheia, faladeira, matosquela Fofoqueira 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 Passa o dia na janela cuidando da vida alheia, faladeira, matosquela Fofoqueira Fofoqueira Faça o dia na janela cuidando da vida alheia, faladeira, matosquela Fofoqueira Me beija, me beija, me beija muito Não me abraça gostoso e bem apertado Mas balança seu corpo, menina assanhada E me deixa maluco e alucinado Me beija, me beija, me beija muito Me abraça gostoso e bem apertado Balança seu corpo, menina assanhada Me beija, me beija, me beija muito E só vai ser você e eu aonde? No amor E só vai ser eu e você de novo? No jogo Eu vou te dar o meu carinho Ah, eu vou No seu amor vou me perder Me beija, me beija, me beija muito E me abraça gostoso e bem apertado E balança seu corpo, menina assanhada E me deixa maluco e alucinado Me beija, me beija, me beija muito Me abraça gostoso e bem apertado E balança seu corpo, menina assanhada E me deixa maluco e alucinado E só vai ser você e eu aonde? No amor E só vai ser eu e você de novo? No jogo Eu vou te dar o meu carinho Ah, eu vou No seu amor vou me perder Me beija, me beija, me beija muito Me abraça gostoso e bem apertado Mas balança seu corpo, menina assanhada E me deixa maluco e alucinado Me beija, me beija, me beija muito E me abraça gostoso e bem apertado E me abraça gostoso e bem apertado Balança seu corpo, menina assanhada E aí eu gosto muito mais Me beija, me beija, me beija muito Me abraça gostoso e bem apertado E vamos no arrasta pé Chegou a ver se dançar Até de manhã Ei, 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 ei Vem agarradinho Isso é porque eu amo você Adoro seus cabelos Negros como a noite Que não tem o ar Sua boca cada vez que eu beijo Aumenta o desejo E me faz sonhar Seu corpo negro e pequeno Tem tanto veneno Já me sedução Eu quero possuir você Em qualquer lugar Na cama ou no chão Eu quero possuir você Em qualquer lugar Na cama ou no chão Isso é porque eu amo você Eu amo você Eu amo você Isso é porque eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Vai, bala, forteiro Eita, teclado, bom danado E vamos dançar, minha gente Ai, seu lindo Direto da mariquí E vamos no bar Adoro seus cabelos Negros como a noite Que não tem o ar Sua boca cada vez que eu beijo Aumenta o desejo E me faz sonhar Seu corpo negro e pequeno Seu corpo negro e pequeno Tem tanto veneno Eu amo você Eu amo você Isso é porque eu amo você Eu amo você Eu amo você Ai, meu amor, forteiro Arrepia no teclado E vamos dançar, minha gente Eu amo você Eu arrastei no teclado E arrastei no pezinho O bom da mulher Nossa senhora Eu quero que todo mundo dançasse Você tá gostando, né? Também se não gostar Vai gostar do quê? Eu amo você Eu amo você Não, não chore, meu bem Porque o meu amor É seu e de mais ninguém Pois não Não pense em solidão Ninguém vai te roubar O meu coração Não, não chore, meu bem Porque o meu amor É seu e de mais ninguém Não, não pense em solidão Ninguém vai te roubar O meu coração Você Pra mim é tudo Tudo Aquilo que eu sonhei O maior amor O maior amor do mundo Alguém igual você Eu nunca encontrei Eu nunca encontrei Eu nunca encontrei Não, não chore, meu bem Porque o meu amor É seu e de mais ninguém Ou não, não pensei em solidão, ninguém vai te roubar o meu coração. Hoje pra você não sigo mais, vou tentar te esquecer e cuidar da minha vida. Já chega de judiar de mim, é melhor eu ir embora, foi você quem quis assim. Você me usou como bem quis, humilhou até demais, me arrastando pelo chão. Vou me ver abandonado e infeliz, pois você tem uma pedra no lugar do coração. Hoje pra você não sigo mais, vou tentar te esquecer e cuidar da minha vida. Já chega de judiar de mim, é melhor eu ir embora, foi você quem quis assim. Você me usou como bem quis, humilhou até demais, me arrastando pelo chão. Vou te ver abandonado e infeliz, pois você tem uma pedra no lugar do coração. Você tem uma pedra no lugar do coração. Você tem uma pedra no lugar do coração. Eu não sigo mais, humilhou até demais, me arrastando pelo chão. Eu, Thiago, Paulinho e você, Daniela. Brincando de fora, cantando com ele Já vivo sonhando uma hora De ver tudo prosa, você chegar Espero com ansiedade, menina bonita Pra te abraçar E ver os seus olhinhos lindos Num brilho sem fim Você é a felicidade Que agora explode dentro de mim Sabia que você vinha Trazer alegria Pra essa minha vida Eu sabia Talida Ah, daqui a pouquinho Nós vamos poder passear de mãos dadas pelos cães Já vivo sonhando uma hora De ver tudo prosa, você chegar Espero com ansiedade, menina talita Pra te abraçar E ver os seus olhinhos lindos Num brilho sem fim Você é a felicidade Que agora explode dentro de mim Sabia que você vinha Trazer alegria Trazer alegria Trazer alegria Pra essa minha vida Pra essa minha vida E tantas crianças maravilhosas E tantas crianças maravilhosas Por esse Brasil inteiro E disse Vem Jesus quando falou Venham as minhas criancinhas Pois dela Pois dela é o reino dos céus E eu canto agora com muito amor Pra você, Italita E pra todas as crianças Lindas como você Beleza, brincando de roda Papai, pegue a filhinha Vai passear com ela Oi, mamãe Veja seu filhinho chorando E não deixe de chorar Que gostoso é o amor Que gostoso é ser criança E eu vou ver ser criança Todo dia você sai bem cedo Pra ir trabalhar Vai levando no peito A esperança da vida mudar Mas eu sei que existe tristeza No seu coração Pois trabalha como prisioneira Atrás de um balcão Balconista Eu dou o maior valor E respeito A sua profissão Tô valconista Eu dou o maior valor E respeito A sua profissão Seu salário é tão pouco Que mal dá pra você viver Tem que andar bem vestido A sua profissão Balconista Eu dou o maior valor E respeito A sua profissão Balconista Eu dou o maior valor 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 Me dá o maior valor Me dá o seu carinho O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Me dá o maior valor Me dá o maior valor Me dá o seu carinho O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Te dou o maior valor Te dou um carro do ano Pra você ir passear Uma casa bem bonita Onde você quiser morar Vai conhecer o mundo inteiro De navio De navio ou avião Eu não ligo pra dinheiro Eu só quero é ganhar Meu bem o seu coração Me dá o seu carinho O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Joias de ouro e brilhante Você pode escolher Roupas finas importadas Mando buscar pra você Eu juro faço qualquer coisa Pra te dar satisfação Eu não ligo pra dinheiro Eu só quero é ganhar Meu bem o seu coração Meu bem o seu coração Me dá o seu carinho O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho O seu amor O seu amor O que você quiser Pode pedir que eu dou Eu quero levar você pra cama Sentir o seu amor Sentir o seu corpo Quentinho Me aquecer Fazer o amor bem gostoso Sem censura e com muita paixão Meu bem, você conquistou O meu coração Te amo demais Me amarro em você Como foi bom Meu amor Te conhecer Te amo demais Me amarro em você Como foi bom Meu amor Te conhecer Eu vou deixar você doidinha Provar que ninguém faz melhor que eu Me agarra Me agarra Me abraça Me amassa Me use como quiser Meu bem Eu sou o todinho seu Te amo demais Me amarro em você Como foi bom Meu amor Te conhecer Te amo demais Eu te amo demais Me amarro em você Me amarro em você Como foi bom Meu amor Te conhecer Te amo demais Me amarro em você Como foi bom Meu amor Te conhecer Te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Me amarro em você Me amarro em você Como foi bom Meu amor Meu amor Seja eterno Seja eterno Mas que seja bonito Infinito Enquanto durar Me amarro em você Me amarro em você O caminho do amor O caminho do amor E foi você Com seu carinho Quem me mostrou O caminho do amor O caminho do amor Seus carinhos Seus carinhos Abraços e beijos Me enchem de prazer Com você Com afeto Com afeto Com afeto e muita ternura Abriu meu coração E amando você E amando você E amando você Com loucura E amando você Eu fiz esta canção Foi você Foi você Com seu carinho Quem me mostrou O caminho do amor Foi você Com seu carinho Quem me mostrou O caminho do amor O caminho do amor Foi você Com seu carinho Com seu carinho Quem me mostrou O caminho do amor Foi você Com seu carinho Quem me mostrou Porta, oi, porta Estou morrendo de saudade, meu benzinho Porta, oi, porta Estou morrendo de saudade, meu benzinho Eu preciso de você Pra curar a solidão Vou te fazer muito feliz Oi, dona do meu coração Antes que eu me enlouqueça Vem logo ficar comigo Não aceito sua demora Por favor, não jogue fora Este amor que é tão bonito Olha, amor Volta Eu tô te esperando Nesse balanço gostoso Volta, oi, porta Estou morrendo de saudade, meu benzinho Volta, oi, porta Estou morrendo de saudade, meu benzinho Eu preciso de você Pra curar a solidão Vou te fazer muito feliz Eu vou Dona do meu coração Antes que eu me enlouqueça Vem logo ficar comigo Não aceito sua demora Por favor, não jogue fora Este amor que é tão bonito Volta, oi, porta Estou morrendo de saudade, meu benzinho Volta, oi, porta Estou morrendo de saudade, meu benzinho Volta, oi, porta Estou morrendo de saudade, meu benzinho Estou morrendo de saudade, meu benzinho Dei Estou morrendo de saudade, meu benzinho Eu vou te derrubar Hoje eu não sei Bem, oi, tchau É o amor Estou morrendo de saudade, meu benzinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto